Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton em inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos ver algumas dicas em inglês para entrevistas de trabalho. Let's get started! Repita as frases em inglês. Planeje a roupa perfeita. Plan the perfect outfit. Aprenda tudo o que puder sobre a empresa. Antecipe as perguntas que você receberá e como respondê-las. Comece a preparar o mais rápido possível. Start preparing as early as possible. Esteja ciente do que você está comunicando através da sua postura. Be aware of what you're communicating through your posture and stance. Faça uma lista com todos os detalhes que você precisa lembrar. Escreva notas sobre o que você quer dizer e perguntar. Jot down notes about what you want to say and ask. Confira todos os itens essenciais que você precisa levar para a entrevista. Check off all the essentials you need to bring to the interview. Excellent work! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Practice every day and until next time. Até a próxima! Até a próxima!